Música Você sempre acreditou que um dia pudesse haver mudanças radicais aqui dentro do Complexo do Alemão? Não imaginaria que fosse dessa forma como foi, mas sempre acreditei. Tanto é que eu sempre canto complexo há 22 anos. Eu, Playboy, sou do Complexo do Alemão, quero apenas ser tratado como qualquer cidadão e ver o mesmo direito do asfalto no morrão. Na teoria tudo é igual, na prática é diferente, não é certo, não é justo o que eles fazem com a gente. O baile na favela é a nossa animação, mas vem os homens de frito para acabar com a diversão. Invadem nossas casas sem nos dar explicação, nada o rico bate em palma com intimação na mão. Autoridade competente que estão no poder, com o rico e com o pobre que votaram em você e te ajudaram a te elegir. Se perante nosso Deus todos nós somos iguais, só queremos igualdade e diferença nunca mais. As mazelas, já percebi que é inspiração para o teu trabalho. Agora o Complexo do Alemão, ficando tudo bacana, tudo funcionando, vai faltar inspiração? Como é que vai ficar? Não, renovação, é o sonho que eu sempre tive. Não sou melhor, eu sou apenas diferente. Eu canto a minha realidade, eu não sou melhor, eu sou apenas diferente. Para viver na favela, tu tem que ser consciente. Você fala com todo mundo, conversa com todo mundo. Mas tem que ser, né? Esse não comprou aqui na banca do senhor não, né? Não, esse não é americano. Mas esse nego é metido, não é não? Ele gosta de coisa boa, ele gosta de coisa boa, ele tem bom gosto dele. Agora tu é vaidoso, né? Compo. Porque você tem dente de... Não, eu gosto de várias, eu gosto de várias, eu gosto da minha mãe, eu gosto da minha filha, eu gosto das minhas fãs, eu gosto de várias mulheres. Você saiu bem, ó. Ué, várias mulheres moram no meu coração. É perigoso o rapaz aqui. É perigoso, a gente sabe dar a rasteira dele, né? Valeu, tchau. Valeu. Obrigado. Por que é playboy? Por causa da vaidade, né? Não, não, não. Até porque, é, tipo, o meu estilo mesmo de andar mesmo de roupa, essas coisas assim. A gente queria quatro motos, cara, se a gente vai pro teleférico. A gente tá indo pro teleférico e até pra ir pro teleférico tem que ser de mototáxi. Então, assim, o mototáxi já tá se impregnado na cultura dentro da favela. Sem eles, é impossível andar por aqui. Chegamos! Chegamos aqui no mototáxi. Chegamos, finalmente chegando. E olha a fila. A quantidade de gente pra poder usar o teleférico. E aí, já andaram ou é a primeira vez que vocês vão andar aí no teleférico? Não, já andaram a primeira vez. Segunda vez? Primeira vez. Vai ser a primeira? Tá com medo, não? Não. Não, nem um pouquinho. Balançou com a gente. Balançou muito, mas eu vou... Posso andar? Ah, é? Você andou e balançou muito? Vou andar. Boa, vou andar agora. Não teve medo, não? Não. Não. Não, só 30 anos e nós. Nem sente, não sente, não sente. Tá uma beleza, nem sente. Valeu a beleza, não pegamos. Ó, tá andando na fila, tá andando na fila. Vai perder a vez desse jeito, hein? E aí, é a primeira vez no teleférico? É a primeira vez, logicamente, né? É? E aí, tá com medo ou tá animada? Sem medo, sem medo. Eu tô com medo, moço. Tá com medo? Tá um friozinho. Se parar lá em cima. Meu Deus do céu. E aí, como é que vai ser se parar lá em cima? A gente fica esperando o socorro. Pode me buscar que a minha pessoa... Mas o que o governo tem pra gente, a gente não vai desfrutar da beleza? Tem que desfrutar, não tem? Porque a gente morador tem que desfrutar daquilo que eles deram pra gente, né? Tá feliz com o teleférico? Ah, agora eu vou passear. Abaixo pra cima. Abaixo pra cima, meu Deus do céu. Tá sendo uma festa isso aqui, né? Porque o governo deixou as pessoas aqui, o Rodeiro Zuclui, não tá cobrando nada. Aí tá tendo oportunidade de todos os moradores, né? Mais do que justo isso. Até eu tô animado, tô eufórico assim. É uma emoção, né? E aí, galera? Tá bom aí? Tá bom aí? Tá bom? Tá bom aí? Valeu, boa viagem. Ninguém aqui tá com medo, né? Nem a bebezinha tá com medo. Ó, é agora! Qual é a emoção desse momento? Pô, é um privilégio, né? Um dia eu cantei complexo, sempre cantei complexo, mas nunca vi o complexo todo, geral, do alto e de cima. Agora a gente tem esse privilégio, assim, de poder fazer parte dessa história. Eu canto a história, hoje eu tô fazendo parte da história. Muito emocionante isso pra mim. Alguém aqui já tinha visto o complexo assim de cima? Não, não. E aí, acharam bonito? Ah, é muito feliz pra falar com medo. É muito bonito, entendeu? Agora a gente tá chegando no Morro do Adeus, né? O Morro do Adeus, com o complexo se uniu, a guerra acabou assim, a paz surgiu. O que era um sonho, tornou-se realidade, renovou-se a esperança, com as obras do PAC, acabou a correria, acabou o desespero, gerou cultura e arte, também surgiu emprego, eu não ouço mais giro, hoje tá bem melhor, o que era dividido, tornou-se uma coisa só. É isso aí, é o Pancadão! Poxa, eu gostei muito, é muito bom. Valeu mesmo, cara. Tudo de bom aí, sucesso! Andar no teleférico é como voltar a ser criança num parque de diversão. E como criança rima com esperança, é com esse sentimento que eu saio das coisas. Até o próximo programa. Fui! É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí.